Fala Amor de Tecnologia, tudo bem que você? Eu sou o Guilherme Altariz e você está no canal G-Tech Gameplay e hoje nós estamos aqui com o Realme GT para fazer o teste de jogo do Brawl Stars nele. E olha só, o jogo já está aberto aqui e antes da gente dar o play, eu vou mostrar para você a porcentagem de bateria que ele está aqui agora e com o passar do jogo a gente vai ver até quanto a bateria dele vai cair. Olha só, ele está com 61% de bateria e aí a gente vai agora para o jogo da play e eu vou dar play aqui no meu cronômetro também para vocês verem. O Brawl Stars é um jogo mais simples aí, não é necessário você ativar o modo gamer, né? Mas eu vou deixar o modo gamer ativado aqui para a gente colocar o jogo na maior performance possível e aqui no modo performance mod está no Pro Game Mode. Então, bora para a partida que agora é pancadaria, né galera? Então, olha só, deixa eu aumentar o volume, né? Tomei, foi muito tiro agora. Quase que morri, quase que morri. Agora foi. Renasci, renasci. Matei, matei. Pronto, agora a gente ganha. Vamos esconder, vamos esconder, vamos ficar todo mundo junto escondido. Vai não, cara, vai não. Ganhamos! Isso aí. Deixa eu dar um zoom para vocês verem mais de perto. Eu já tenho uma conta mais avançada aqui no Brawl Stars, só que eu não consegui conectar aqui no Facebook ainda no Realme GT, mas nos outros vídeos você pode ver aí que eu já tenho uma conta mais avançada. Então, vamos continuar aqui para a próxima jogatina. Vou mostrar para vocês aqui como é que está o FPS no jogo. Olha só, esse jogo roda aí a 120 FPS. Tranquilamente, como você pode ver aqui em cima, 120 FPS. É sensacional. Aí, ó, porrada, 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 porrada. Morri. Matei, mas morri. Morri, mas matei. Vamos ficar junto, vamos ficar junto, galera. Dá uma porradaria aí, ó. E aí, ó. Falta só um, falta só um. Deixa eu pegar. Corre, 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 corre. Acabou! Ganhamos, ganhamos! O Jarolho foi o melhor. Eu já consigo melhorar ela? Deixa eu ver. Não. Então vamos mais um. Vamos lá, vamos lá. Morri. Está no primeiro confronto. Mas agora eu matei. Morri. Deixa eu esconder. Aí, infelizmente, o meu bichinho é muito fraco. Derrubei foi há muito agora. Pega aí, pega aí, pega aí. Aí, a quantidade pra nós. Quantidade pra nós. Deixa eu esconder. Deixa eu esconder. Só eu sozinho ganho. Só eu sozinho ganho. Não tem como. Ganhei. Eles não vão me achar. Eu sozinho ganho. Aí, foi o melhor lá. 16. Let's go get him. Ah, tá. Aqui eu ganho coisas, né? an. Aqui eu ganho. Ela tá lá. Aqui eu ganho. Aqui eu ganho. Beleza Então fazendo um tutorial aqui Apertar nos lugares A gente vai apertando Aí ganhamos o mexicano Beleza Será que tem um level mais alto? Vamos pegar ela Vamos para a porradaria Vamos recuperar a energia Pronto Vamos para a porrada Ele veio para cima de mim Não adianta correr não Joga Agora eu estou forte Falta só mais um Tem que ficar perto Porque ela está aqui Veio que protegendo ela Ganhamos Então é isso galera Vocês viram? Dá para jogar tranquilamente O Brown Star aqui No Realme GT 5G Roda tranquilamente E vamos ver o quanto de bateria Que ele gastou Com essa jogatina nossa De 9 minutos e 30 segundos Então vamos aqui em bateria E olha só Caiu para 58% Esse jogo ele consome menos de bateria Do que os outros jogos Os jogos mais ou menos Estão consumindo aí Cerca de 4% de bateria A cada 10 minutos O que dá para você jogar Mais ou menos por 4 a 5 horas Direto com o celular Lembrando que ele tem Um carregamento rápido De 35 minutos De 0 a 100% Então é isso Se você gostou Da jogatina que eu fiz aqui Quer assistir outros vídeos Tem vários vídeos aqui no canal Do Realme GT E de outros jogos também E não se esqueça De deixar sua curtida Se inscrever no canal Ativar notificações Ter juízo E até o próximo vídeo Abraços E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo